Oh, meu filho, você tá bom? Ó o Vomalaquias de Angola voltando com o dedo de prosa para vocês. A crença que seus pensamentos negativos atraem espíritos das trevas é uma perspectiva comum em várias tradições espirituais e religiosas, meu filho. De acordo com essas crenças, os estados de espírito de uma pessoa podem influenciar o tipo da energia ou entidade espiritual que ela atrai, que você anda, que você pede para ela estar com você. Então, cuidado. Em muitas práticas espirituais, ensina-se que o pensamento negativo pode criar uma vibração e uma energia que ressoa com entidades espirituais que estão em sintonia com essa energia. Atenção para que você não atraia essas energias ao seu redor, na sua vida. Algumas vezes me referi-me como espírito das trevas ou espíritas energias negativas. Isso pode resultar em experiências espirituais percebidas como negativas e perturbadoras. Espíritos obsessores. Para lidar com isso, muitas tradições espirituais enfatizam a importância de cultivar pensamentos positivos, praticar a gratidão e realizar rituais de limpeza espirituais e proteção. Buscar conhecimentos, buscar ajuda em guias espirituais, benevolentes e em entidades para afastar essas influências indesejadas. Não adianta só pedir para que esses espíritos, essas energias vão embora. Você tem que mudar a sua energia. Você tem que mudar o seu pensamento. É importante notar que essas crenças variam muito de acordo com as diferentes tradições espirituais e religiosas ao redor do mundo inteiro. E nem todos os sistemas de crença compartilham com a mesma compreensão ou abordagem em relação a esse assunto do jeito que você pensa. Além disso, é importante não interpretar de uma forma simplista em relação a esses pensamentos e experiências espirituais. Nem todos os pensamentos negativos, Mizefi, resultam em interações com o espírito das trevas. E nem toda experiência espiritual negativa é causada por pensamento negativo. Muitas vezes, Mizefi, experiências espirituais desafiadoras podem ser interpretadas de maneiras diferentes dependendo do seu contexto, de sua cultura, da sua religiosidade individual de cada pessoa. Às vezes, o que é percebido como negativo pode conter ligações ou oportunidades de crescimento espiritual. Então, além de cultivar pensamentos positivos, você tem que ter a prática espiritual como proteção. É importante também abordar questões emocionais, questões psicológicas e sociais que possam contribuir com o estado de espírito que você vive. Cuidado com as pessoas que te rodeiam. Cuidado com quem você anda, onde você frequenta. Isso influencia muito também na sua capacidade de pensar, Mizefi. Tem influência na sua energia. Cuidado com os invejosos, com os olhos gordos, com a vontade de ter o que você tem. Adquira gratidão. Adquira ser grato pelo que você tem antes que você perca, Mizefi. E aí será muito tarde. Em resumo, meu filho, em resumo, minha filha. Enquanto as muitas tradições espirituais enfatizam a importância de cultivar pensamentos positivos, para afastar influências negativas, é fundamental adotar uma abordagem equilibrada e holística para o bem emocional, para o bem mental e para o bem espiritual. Busque ajuda. Todos precisam de auxílio. Todos precisam de ajuda. Não se deixe influenciar pelas pessoas e não ande no meio de pessoas que falam mal dos outros. Porque quando você se levantar, ela falará mal de você. Esse é o recado do vô Malaquias de Angola, Mizefi. Axé. Quem é aquele velhinho Que vem no caminho andando devagar Com seu cachimbo na boca Puxando a fumaça e soltando pro ar Quem é aquele velhinho Que vem no caminho andando devagar Com seu cachimbo na boca Puxando a fumaça e soltando pro ar Ele é do cativeiro É Malaquias de Angola Ele é mirongueiro Ele é do cativeiro Malaquias de Angola Ele é mirongueiro Quem é aquele velhinho Que vem no caminho andando devagar Com seu cachimbo na boca Puxando a fumaça e soltando pro ar Quem é aquele velhinho Que vem no caminho andando devagar Com seu cachimbo na boca Puxando a fumaça e soltando pro ar Ele é do cativeiro É Malaquias de Angola Ele é mirongueiro Ele é do cativeiro Malaquias de Angola Ele é mirongueiro Quem é aquele velhinho Que vem no caminho andando devagar Com seu cachimbo na boca Puxando a fumaça e soltando pro ar Quem é aquele velhinho Que vem no caminho andando devagar Com seu cachimbo na boca Puxando a fumaça e soltando pro ar Ele é do cativeiro É Malaquias de Angola Ele é mirongueiro Ele é do cativeiro Malaquias de Angola Ele é mirongueiro Quem é aquele velhinho Que vem no caminho andando devagar Com seu cachimbo na boca Puxando a fumaça e soltando pro ar Quem é aquele velhinho Que vem no caminho andando devagar Com seu cachimbo na boca Puxando a fumaça e soltando pro ar Ele é do cativeiro É Malaquias de Angola Ele é mirongueiro Ele é do cativeiro Malaquias de Angola Ele é mirongueiro Quem é aquele velhinho Que vem no caminho andando devagar Com seu cachimbo na boca Puxando a fumaça e soltando pro ar Puxando a fumaça e soltando pro ar